Torcedores do Flamengo são impedidos de embarcar ao chegar no aeroporto, e aí já sabe, é rolo e confusão, Renato Igrejas! Marcão, a gente volta a falar ao vivo aqui do aeroporto Galeão. A situação aqui agora é outra, a gente acompanhou agora há pouco ao vivo o Fernando Sampaio sendo conduzido pela polícia militar. As primeiras informações davam conta de que ele teria sido conduzido à delegacia, praticamente preso, mas não. Ele está lá dentro, a gente fala ao vivo aqui do primeiro andado do Terminal 2, do embarque do Galeão. Os policiais militares estão saindo agora da sala, é uma sala da Gol, tá? A gente está aqui no check-in de conexões, é um balcão enorme, aqui são feitas remarcações e também pedidos de reembolso para passageiros em geral. Então lá dentro dessa sala, onde está o Fernando Sampaio, também estão representantes do PROCOL aqui do Rio de Janeiro, representantes da ANAC também, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Polícia Militar junto com funcionários da Outsiders. Agora há pouco, a gente estava aguardando aqui um pronunciamento de algum dos representantes e aí a gente viu uma fila, uns 10, 12 funcionários da empresa, né, da agência Outsiders Tours entrando. Um deles acabou de fazer um pronunciamento ali no balcão dizendo o seguinte, quem quiser, quem não desistiu de ir para Guayaquil ver a final do Flamengo lá na Libertadores, tem três opções de voo hoje, sexta-feira. Um voo que sai às 11 horas da noite, outro que sai à meia-noite e cinco, e um terceiro voo que sai às 3h15 da manhã. Todos esses voos voltariam no fim de sábado, depois do jogo, ou na manhã de domingo, incluindo aí hospedagem. Então eles estão tentando organizar aqui algumas filas, porque a gente está falando aqui de passageiros, de torcedores do Flamengo, Marcão, que deveriam ter embarcado ontem, 9 horas da manhã, hoje, 9 horas da manhã. Algumas pessoas já desistiram, já estão procurando aqui a delegacia do Procon para poder pedir o reembolso da passagem, porque falar com os representantes da Outsiders, eles já dizem o seguinte, Renata, é golpe, não adianta falar com um golpista, agora a gente vai à polícia, vai à justiça. O representante da Outsiders, então, falou agora há pouco, tem cerca de 10 minutos, deu essas três opções para quem quiser viajar. Esses três voos que sairão hoje, então, 11, meia-noite, 5 e 3 e 15 da manhã, com destino a Guayaquil, ele disse que dá tempo, vai chegar a tempo de pegar o início do jogo, não terá problema, e disse o seguinte, quem desistiu e quiser reembolso, dinheiro de volta só depois de 30 dias. Então tem muita gente aqui agora tentando organizar uma fila para ver quem vai e qual voo, são voos aí com capacidade de mais de 100 passageiros, voos da Gol, então, já que a gente está falando aqui de representantes da Gol, da ANAC, então o Outsiders, agora, depois de todo esse tumulto, toda essa demora, toda essa repercussão lamentável, resolveu dar uma solução para esse problema, em cima da hora, né, Marcão, convenhamos. A gente também está acompanhando aqui o que o Procon está fazendo, o Procon não pode dizer nada, não sabe dizer nada. Primeiramente, havia um acordo assinado com o Flamengo e com o Outsiders, de que todo mundo embarcaria até às 9 da manhã desta sexta-feira, só que o Procon só chegou no Galeão às 10 da manhã, a gente aqui ficou sem entender, porque tinha que fiscalizar, certo? Então tinha que chegar antes do embarque. Não embarcaram, chegaram depois e não sabem dizer o que aconteceu. Então a gente está sabendo agora, por um representante da Outsiders, de que os flamenguistas vão embarcar ou às 11, ou à meia-noite e 5, ou às 3 e 15 da manhã. Quem desistiu e quer o dinheiro de volta, só depois de 30 dias. Então é uma situação aqui de momento, ao vivo aqui no Galeão, aparentemente mais tranquila, tem gente que está respirando aliviada, mas a gente já viu criança chorando, sabe, Marcão? Eu perguntei a um menininho, estava sentadinho aqui do nosso lado, se ele ia ver o Mengão, ele falou, eu ia, né, tia? E começou a chorar, é uma situação de partir o coração. São pessoas que pagaram a viagem com uma dificuldade, esperaram ver o time do coração, já deveriam estar em Guayaquil, e ainda estão aqui no aeroporto do Galeão, resolvendo esse imbróglio. E o Fernando Sampaio está lá dentro, tá? A gente teve a confirmação que ele está lá dentro, ele não pode sair, a gente vai confirmar já já, se ele sai daqui para uma delegacia, o que vai acontecer, mas a gente espera aqui, que essa situação seja definida da melhor forma. Fique bom para todo mundo. Marcão, volto com você.